A gestão de municípios pertencentes a uma região metropolitana foi tema de debate na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara. O presidente da comissão reforçou que para aprimorar a legislação que trata dessa gestão, é preciso levar em consideração a realidade de cada local. E nós vamos, inclusive, levar esse debate a diversas cidades do país, a diversas regiões metropolitanas do país. A primeira delas, provavelmente, Belo Horizonte, onde vamos promover uma mesa redonda junto com a Assembleia Legislativa para que a gente possa ouvir dos prefeitos, das autoridades, dos especialistas no assunto, as soluções, as propostas, as sugestões para que a gente possa traduzir em projetos de leis e possamos aprovar aqui de forma a fazermos uma regulação adequada para esses temas da gestão, da governança metropolitana das grandes regiões do Brasil. A diretora-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte considera que o aval dos prefeitos para que a gestão dessas regiões seja efetiva ainda é um impasse. Em áreas metropolitanas, os municípios, para se desenvolverem, para alterar o status, eles sempre dependem do que acontece no entorno. Então, essa percepção, essa consciência do estar metropolitano e essa consciência de que o que o vizinho ganha pode ser benéfico para ele é algo que eu acho que ainda precisa ser melhor consolidado para que a gente tenha, de fato, uma adesão maior dos municípios na gestão metropolitana. O diretor executivo da Agência Metropolitana da Baixada Santista também atribuiu como empecilho para o desenvolvimento metropolitano a concentração do comando das ações nas mãos do prefeito. Então, o maior desafio que eu vejo hoje é isso, vencer, ninguém vai destruir o município, mas vencer esse ímpeto municipal que hoje se torna exacerbado frente às exigências da região metropolitana. Para que a gente possa trabalhar efetivamente as ações com habitação, com transporte público, com disposição de resíduos sólidos. Os debates estaduais serão solicitados por meio de requerimentos que serão apreciados em sessão deliberativa da Comissão de Desenvolvimento Urbano.